Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. De acordo com informações publicadas pelo portal de notícias G1, a mãe de passista que teve braço amputado afirma que o hospital escondeu a necrose. A polícia requisitou os prontuários médicos e vai ouvir a direção do primeiro hospital para saber se houve negligência ou imperícia. Para quem não viu a reportagem ao vivo no Jornal Hoje com César Trale, a entrevista da passista Alessandra dos Santos Silva, de 35 anos de idade, da Grande Rio. Ela disse que passou por uma cirurgia no útero e acabou com o braço amputado. A polícia investiga o caso. E você conhece alguém que já passou por algo parecido em um hospital? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.